Vamos colocar inimigos no mapa. No momento, o template tem pré-configurado slime. Copie um de qualquer mapa e cole no seu novo mapa. Eles podem ser parados ou em movimento. Você pode mudar a cor deles e até o seu HP. Copie um de qualquer mapa. 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 Existe uma chance dos slime droparem gel de slime. Como alterar essa chance? Em geral, inimigos, slime. Você tem aqui a chance. Ele escolhe um número de 1 a 20. E se ele acertar o número 1, ele dropa esse item. Vamos reduzir a chance 1 para 5. Nós temos uma chance em 5 de dropar gel de slime. A chance foi boa. Para selecionar o item que ele dropa, é simplesmente aqui. Cria o coletável e ajusta a animação e o frame do item. Não devemos esquecer também de dar um stop na animação. Vamos testar. para fazer and fazer um motivo. Estamos juntos no uso e escolhe um torpedo. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.